Meu Deus Um do outro como o sol e a lupa Igual um escravo amando a rainha No portão da frente do grande castelo Eu vejo chegar seu marido e senhor Sempre embriagado, não vê que lá dentro Existe uma dama à espera do amor Qualquer noite dessa eu perco a cabeça Rejogo no fogo esta minha farda Porque pra mulher que eu adoro tanto Eu sou simplesmente o seu cão de guarda Viciada por mim ela tenta dormir Em seu luxuoso quarto de mansão Enquanto lá fora chorando sozinho Eu estou passando outra noite de cão Vem a madrugada e pra minha tristeza Ela está chorando em sua janela A espera do homem que lhe faz sofrer Sem saber que eu dou a vida por ela Qualquer noite dessa eu perco a cabeça E jogo no fogo esta minha farda Porque pra mulher que eu adoro tanto Eu sou simplesmente seu cão de guarda Tchau Tchau, tchau.